Estamos hoje aqui com o doutor Rafael Canter, que é conselheiro federal da OAB. E nós estamos hoje aqui num dia de celebração do Dia do Eduardo da Democracia. E eu gostaria que o senhor falasse a importância da OAB nesse dia de hoje. Muito boa tarde. É um dia repleto de simbolismo. É uma oportunidade que nós temos de celebrar a advocacia, celebrar o vínculo que nós temos com a cidadania do Estado do Rio Grande do Sul. Nós receberemos novos advogados e nós prestaremos homenagens a advogados jubilados, ao advogado emérito, doutor Cláudio Lamacchia, e advogados que receberão a comenda Oswaldo Vergara. Dentre os quais, é importante destacar o nosso presidente, Marcelo Bertolucci, e o nosso sempre diretor tesoureiro da Ordem, Luiz Henrique Cabanello Schuh, que empregaram um trabalho de extrema qualidade em favor da advocacia gaúcha. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Continuamos hoje aqui no Bourbon Country, onde a OAB RS promove uma celebração, uma celebração que envolve reconhecimentos, homenagens, e eu tenho a honra agora de receber aqui um dos homenageados, agraciados, aí com a medalha Oswaldo Vergara, que é o doutor Luiz Henrique Cabanello Schuh, que é ex-conselheiro da OAB Estadual, também da OAB Federal, e que muito, e que prestou e que presta ainda o seu conhecimento, a sua dedicação, a sua vida para a OAB. Muito obrigado pelas referências, pelas palavras carinhosas, Sérgio. Um prazer em falar com os teus espectadores. É um dia de festa, um dia de comemoração, é um dia de alegria para todos nós, é uma celebração da advocacia, e, obviamente, em especial para mim, que recebo essa condecoração, que é uma homenagem que a Ordem faz àquelas pessoas que contribuíram e contribuem para o engrandecimento da nossa entidade. É uma festa e, ao mesmo tempo, é uma alegria dupla, porque tenho o privilégio de receber essa homenagem no dia em que a Ordem homenageia o nosso presidente Cláudio Lamacchia, concedendo a ele o título de advogado emérito do Rio Grande do Sul. Então, isso realmente me deixa muito feliz, porque iniciei essa caminhada... Você pode considerar uma data emblemática hoje. É uma data emblemática, né? Acho que a gestão do nosso querido presidente Lamacchia é emblemática positivamente. Comecei essa caminhada com ele em 2007, quando ingressamos na direção da Ordem, e concluí a minha trajetória em 2018, quando encerrei meu mandato no Conselho Federal, junto com o presidente Lamacchia. Então, uma alegria muito grande. Obrigado, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço. Estamos hoje aqui, continuamos no Bourbon Country, a celebração do mês do advogado, dia do advogado, 11 de agosto, uma data histórica, emblemática, porque os homens de ordem vão homenagear alguns homens de ordem e também algumas mulheres. E eu tenho o prazer de receber, doutor Gustavo e o... Doutor Gustavo, hoje nós nos encontramos lá na Fiergs, onde o ministro Onyx, o chefe da Casa, o ministro, chefe da Casa Civil, também conversou com o senhor. E hoje o senhor aqui, prestigiando esse grande evento. Pois não, Sérgio, tudo bem. Na verdade, é o nosso terceiro encontro em eventos essa semana, né? E agora, então, fechando a semana com chave de ouro. Primeiro presidente do esporte público internacional, que está indo para o ar hoje ainda, meia-noite. Exatamente, exatamente. Estivemos lá prestigiando o nosso presidente. E agora, fechando a semana, então, com chave de ouro, com esse nosso tradicional evento, a sessão magna do dia do advogado, né? Ocasião em que a gente pode homenagear os colegas, né? E fazer uma reflexão, enfim, pela importância da nossa atividade e da sua situação atual. Agora, imaginável a vida na sociedade sem advogado. Sem dúvida, é uma função indispensável, não só a administração da justiça, mas a vida em sociedade, na medida em que o direito é pré-requisito para a gente que consiga viver, né? Civilizadamente. Parabenizar aí, também lá pelo Esporte Clube Internacional, uma semana de raro brilho e também a sua presença hoje lá na Fieres, na palestra do ministro Onyx e hoje aqui, prestigiando os homens de ordem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. De fato, estamos nos enfrentando em um momento excelente, né? O time, como vem a gestão do presidente Marcelo Medeiros, recolocando o clube nos trilhos, no seu lugar. E hoje tivemos mais uma boa notícia, né? Com o julgamento pela manhã, terminado a tarde, a gente conseguimos absolver o da Alessandro e também o presidente e outros dirigentes, né? Pelos incidentes ocorrisos no jogo com o Palmeiras. Obrigado de vê-lo. Muito obrigado. Doutor Alfredo Engler aqui, presidente aqui da Santa Casa, o superintendente, não é isso? Provedor. Provedor da Santa Casa, doutor Alfredo. Doutor Alfredo, primeiro quero lhe parabenizar aí, o Júlio lhe representou muito bem lá na Federação, na palestra dos hospitais e foi o grande destaque, foi o grande destaque, foi a Santa Casa, com números, pragmático, resultado. Isso é resultado de um trabalho de equipe, né? É um trabalho de equipe, muito esforço. Hoje estamos aqui para dar um abraço ao doutor Júlio, que recebe a comenda da UAB e realmente a Santa Casa, com sua equipe, faz um trabalho muito grande. É o maior financiador do SUS do país. Estamos lutando, não reclamamos, estamos só constatando que a situação não é fácil, mas estamos indo, o Rio Grande merece ir para frente. Quantos anos o senhor está na Santa Casa, doutor? Quatro anos e meio como provedor e seis como vice, há dez anos. Quando o senhor pegou, há quatro anos atrás, era uma Santa Casa. Hoje podemos dizer que é outra. Não, eu acompanhei, o São Severino fez uma grande obra, mas aí fizemos, graças a Deus, algumas mudanças, conseguimos e conseguimos estar na operação no Verde. Só que de gestão? Também, também. E os funcionários pegam, fizemos grandes mudanças lá no sentido de foco e de orientação. É o hospital moderno, o melhor corpo clínico do Estado e atende todo o país. Bom, quero mais uma vez, de parabenizar e também parabenizar toda a equipe Santa Casa, que é um grande orgulho dos gaúchos. Graças a Deus. Santa Casa tem 216 anos, é o máximo que tem ele. Obrigado. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores, colegas, advogados, advogadas, homenageados aqui presentes, familiares, amigos, dirigentes de ordem, representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Poder Legislativo, do Poder Municipal, das Associações, de todos aqueles que, nesse momento, nos prestigiam naquele que é o ato mais emotivo da nossa seccional do Estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa sessão magna. Eu quero cumprimentar pessoalmente a cada um dos senhores que estão aqui a prestigiar esta sonoridade em nome do nosso advogado emérito, Cláudio Lamarck. Se sintam todos homenageados e cumprimentados. Quero saudar carinhosamente o nosso vice-presidente do Conselho Federal, presidente Luiz Viana, saudar o nosso tesoureiro, querido Luiz Augusto Noronha, saudar o nosso secretário-geral de Junto, Ari Neto, que aqui está presente. Muito obrigado pela presença significativa desses três homens de ordem que hoje lideram nacionalmente a nossa instituição, junto com o nosso presidente Felipe Santa Cruz e o nosso secretário-geral de Junto, Simonetti. Senhoras e senhores, muito foi dito, muito foi falado, apresentado. Eu quero falar de coração, eu tenho um discurso pronto, mas eu quero falar de coração do que rende esta sessão magna. Aqui nós temos o tempo, o tempo da advocacia gaúcha, o tempo dos advogados e advogadas que prestaram serviços à sociedade gaúcha e, acima de tudo, serviços à OAB. Eu quero dizer que nós temos três sentimentos de tempo aqui. Nós temos o passado, nós temos o presente e nós temos os colegas advogados, os novos colegas advogados, o futuro. Quero dizer que esse compartilhamento de emoções, de reconhecimento, faz parte dos diretores, acima de tudo, da história da nossa instituição OAB. Nós, sim, reconhecemos aqueles que se dedicam, aqueles que se entregam, aqueles que se doam ao direito, à advocacia e à nossa instituição. Quero me dirigir aos jubilados. Vossas Excelências, no mínimo, 30 anos exercendo a advocacia. Exercendo, colegas, novos advogados, que têm que sentir esse reconhecimento da história. Porque se a advocacia hoje é forte, é porque nós temos uma história. E essa história está aqui com os jubilados. Vossas Excelências transmitem a dedicação em vários tempos da advocacia, vencendo as dificuldades de cada um ao longo dos anos. Mas, acima de tudo, acreditando nessa profissão. Aqui, represento o acreditar da nossa profissão. De quanto ela tem essa natureza humana, como bem dito e falado aqui, de representar e dar voz àquele que não alcançou o direito, ou àquele que teve o seu direito violado. Eu quero agradecer, institucionalmente, esta homenagem, agradecer a cada um, que Vossas Excelências representam vários advogados que são jubilados dentro das nossas 106 subseções. E aqui nós temos os nossos presidentes, o nosso Conselho Seccional, o nosso Conselho Federal, prestigiando este ato. Esta sessão é para isto. Para agradecer e reconhecer o espelho e o trabalho, principalmente, a base máxima nossa, que é a ética na advocacia. Eu peço uma salva de palmas aos nossos presidentes. Me dirijo aos novos comendadores. Ter essa comenda Oswaldo Vergara significa muito. Significa a homenagem e o simbolismo de um homem que acreditou na advocacia, que é um homem que se dedicou para a advocacia. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pão dos Pobres acredita que rótulos não definem o futuro de ninguém, e sim, educação e carinho. A CIDADE NO BRASIL Aqui, crianças e adolescentes aprendem livros de qualquer estereótipo para que possam chegar onde quiserem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma salva de palmas ao nosso presidente Lamar. A CIDADE NO BRASIL 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 Desta credencial e o peso institucional Ulisses Guimarães levanta a Constituição em 88 e traz ao Brasil a esperança de um Estado democrático de direito e de direitos fundamentais a servir a cidadania duramente castigada ao longo dos anos pela má política da representatividade. Eu quero dizer a todos os senhores e senhoras, colegas, novos advogados que passado 31 anos da Constituição Federal uma pesquisa diz, durante 4 anos de que mais de 78, 80% da população brasileira não alcançou os direitos fundamentais. Alguns não sabem a definição do que seja ser dignidade. E, acima de tudo, aí está o papel do advogado. Se nós não temos infraestrutura se nós não temos direito ao trabalho se nós não temos saúde se nós não temos segurança se nós não temos os nossos direitos reconhecidos é o advogado que vai, junto com a sua força institucional buscar isso ao cidadão. Esse é o orgulho que cada um tem que sentir a partir de hoje. O orgulho que cada um vai sentir quando conseguiu eliminar na justiça e dar saúde a quem tem que ter saúde e não teve pela má política de estrutura de gestão que não dá saúde à cidadania. Esse sentimento de poder ter esse instrumento poderoso que é advogar dá condição a este cidadão assim como dá condição a colocar uma pessoa dentro da escola quando nós não temos vaga como dá condição de restabelecer a dignidade daquele que está sendo excluído pela sua opção sexual, pela sua opção de vida incluir, dar direito ao trabalho aquele que quer trabalhar dar espaços naquilo que nós entendemos democracia e que tanto essa instituição lutou com os homens e mulheres de ordem que perderam a sua vida que perderam a sua liberdade pelo sonho da democracia isto é a advocacia que os senhores a partir de hoje vão exercer junto com vários e vários colegas esses 80% da população brasileira precisa da advocacia precisa para sobreviver por isso que também nós colocamos os senhores aqui hoje para sentir essa responsabilidade e terem força para esse manto que a constituição nos diz que somos indispensáveis para a justiça eu quero dizer a vocês sejam todos bem-vindos contem com essa instituição um advogado vai ter dificuldades na vida mas através da sua instituição OAB como tivemos vários exemplos aqui nós vamos unir e vamos dar voz a quem nos cala que é o nosso direito ao trabalho o trabalho o trabalho que se define em prerrogativas e que ainda vivemos no estado democrático e alguns entendem que o advogado é aquele que está ao lado da impunidade o advogado não está no lado da impunidade o advogado está do lado da segurança jurídica e da democracia desse país presidente Lamarckia esse é o sonho de todos nós esse é o sonho que os senhores tiveram e que vivem na sua realidade e aí está o papel institucional do OAB nessa caminhada nessa sociedade democrática que não traz na sua essência aquilo que deveria quando Ulisses Guimarães levanta a Constituição para dar a cidadania brasileira eu quero dizer que acima de tudo cidadania reflete o princípio constitucional de caráter fundamental e a advocacia vai trazer e vai batalhar por isso não há recanto por mais humilde que seja a causa o direito não há valor mínimo e máximo há um direito a ser realizado e ser restabelecido por isso que o único fator que vai nos tirar esta independência é atuar sempre com a ética a ética é o nosso baluar para a vida toda como aqui está o exemplo de todos esses que estão homenageados que fizeram da sua vida da sua dedicação da sua dor mas nunca criticaram da ética da boa de vocação essa é a nossa instituição eu quero e o dever institucional que eu tenho também de agradecer aqueles que estão conosco nessa caminhada falo do nosso vice-presidente Jorge Fara das minhas secretárias Regina Guimarães Fabiana Bart do nosso tesoureiro André Sonta diretores de ordem que trabalham somando esforços para que a gente consiga fazer dias melhores para a advocacia quero saudar também agradecer que me cabe o dever institucional ao Pedro Afonso presidente da caixa de assistência dos advogados do Rio Grande do Sul que cuida da saúde da advocacia junto com a sua diretoria quero agradecer a Rosângela Reza dos Santos diretora da escola superior da advocacia por levar o conhecimento a toda a advocacia quero agradecer aos meus conselheiros seccionais eu quero agradecer aos meus conselheiros federais eu quero agradecer pela história da ordem meus ex-presidentes Marcelo Machado Bertolucci Renato Figueira Cleia Carpe nossa medalha Rui Barbosa e eu quero agradecer principalmente a toda a família a OAB de colaboradores que aqui estão e que nos propiciam toda a organização desse nosso evento finalizando dias difíceis mas nós vamos seguir na nossa missão na busca da boa política da boa política institucional daquela política que representa advocacia que representa a cidadania que luta pela boa política e eu quero aqui fazer uma homenagem à boa política desse país a homenajar o nosso ex-governador e o nosso senador da república Pedro Simão e dizer que nós vamos seguir trabalhando pela voz da advocacia vamos seguir trabalhando por políticas institucionais vamos defender a instituição na manutenção da sua independência vamos ter uma bandeira dentro da ordem que é a bandeira da constituição federal e acima de tudo vamos lutar eternamente pela liberdade da democracia sem bandeira partidária e só com a bandeira da cidadania muito obrigado a todos que não é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho